O Movimento Brasileiro contra a Corrupção em Goiás, desde o seu surgimento, tem organizado marchas nas ruas de Goiânia e também apoiado ações de outros movimentos contra a corrupção no interior do estado e em Brasília. Surgiu da indignação de pessoas que se propuseram a interferir diretamente nos destinos do dinheiro público e tem como mola propulsor a classe estudantil. Surgiu como tantos outros surgiram ao longo da recente história política brasileira. No entanto, disposto a enfrentar nas ruas em todas as instâncias do poder constituído o câncer da moralidade e da ética que impera nos diversos escalões da administração pública nacional, a corrupção. Surgiu desvinculado de partidos políticos, de organizações estatais e da sociedade civil organizada em ONGs. Portanto, é apartidário e, sobretudo, passivo. Porém, não acomodado com a situação de desmandos e contrabandos do dinheiro público para paraísos fiscais e palacetes assombrados. Nas duas marchas empreendidas pelo MBCC Goiás, no segundo semestre deste ano, contamos com o apoio e expressiva participação do Grupo Anônimos, do Grupo Nas Ruas e da maçonaria local. Enchemos as avenidas de Goiânia por duas vezes e, desde então, estamos focados em uma das inúmeras denúncias de corrupção que rondam nossos dirigentes. Centramos nossos esforços totalmente voluntários no acompanhamento das denúncias de irregularidades no contrato de execução das obras e aquisição de brinquedos para o parque no Tirão. Reunimos informações e dossiês a respeito dessas denúncias, o que desde já agradecemos nossos colaboradores ocultos. E montamos vigília no dia 24 de novembro, na porta do Tribunal de Contas do município, para, de perto, sermos os porta-voz da população goianiense, diante das denúncias tão bem apresentadas à nossa comunidade pela imprensa local. Fomos surpreendidos com a protelação do julgamento do processo, mas isto não nos desanimou. Recebemos a notícia como um desafio. Uma semana depois, estávamos lá novamente, na porta do TCM, à espera dos devidos esclarecimentos por parte dos membros deste órgão. Acompanhamos a leitura do relatório e o curto debate sobre o processo em questão. O julgamento foi favorável à população de Goiânia, como não poderia deixar de ser. Uma série de irregularidades no processo licitatório foi detectada, e, após serem apresentadas, culminou na correta taxação de multas. No entanto, agora o parecer dos conselheiros do TCM será encaminhado à presidência da Câmara de Vereadores de Goiânia. Sabemos das manipulações que poderão surgir durante a espera da assinatura e a aceitação do parecer do TCM. Portanto, estamos alertas e acompanharemos até o final o desenrolar deste caso e a devida punição dos corruptos. Convocamos todas as pessoas de bem para que nos acompanhem nesta caminhada que tem um único fim, varrer a sujeira que tem para as pílulas públicas das nossas vidas. Conclamos àqueles que conviveram ao longo destes séculos de existência da nação brasileira, com os desmandos e arbitrariedades com o dinheiro público, a se juntarem a nós, sem partidos políticos, sem verbas governamentais e sem medo de represálias, e com muita vontade de reescrever a história política brasileira. Dia 9 de dezembro estaremos mais uma vez juntos contra a corrupção, e assim o faremos tantas e quantas vezes se fizerem necessárias, até que em dia a classe política brasileira respeite o dinheiro que é do povo brasileiro. Não deixaremos dormir aqueles que não nos permitem sonhar. Nós estamos expostos, o MBCC Brasil, a lutar, a protestar. Nós continuaremos lutando. Queremos esclarecimento. Estaremos postados. Exigiremos resposta. Transparência, vá.